Salve, Cowboys! Beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Red Dead Redemption 2, galera! Dando sequência às histórias criadas aqui no Red Dead. Depois de zerar a história e o epílogo, você fica com o modo livre. Fica livre aí no mapa para fazer o que você bem entender, galera. E com o auxílio de mods, nós podemos aí fazer umas coisas diferentes e vou dar continuidade a uma historinha que eu estava fazendo. Que é, galera, agora a missão é levar essas duas vacas que nós conseguimos aqui, perto da cidade de Rhodes, para o rancho do John Marston, galera. Estamos muito longe. Vamos pegar esse caminho aqui, por aqui, galera, e vamos ver o que nos aguarda na aventura de hoje. É emoção garantida. São duas vacas que a gente tem que levar para casa. E não vai ser fácil, galera. Pode acontecer um monte de coisa no caminho. Infelizmente, no último episódio, nós perdemos o cachorro, galera, que a gente tinha adotado. Ele foi morto aí pelos Night Folkos aqui do Pântano. Infelizmente, uma perda bem triste. Mas esse jogo é assim, galera. Vamos em frente. Já vou pedindo aquele like aí para você apoiar o canal, apoiar a série. E também perguntar se você está inscrito nos meus dois canais. O canal do Lorde Brian é esse aqui. Mas eu também tenho outro canal chamado Conde Brian, galera. Veja se você é inscrito lá também. Ative o sininho. Tem vídeo todos os dias nos dois canais. E vamos em frente para a aventura de hoje, hein. Vamos ficar de olho aí nessas vacas, galera. Vamos ver se elas seguem a gente o tempo todo. Olho na estrada, nos eventos aleatórios, nas criaturas selvagens. E sei lá mais o que que pode acontecer, galera. Armadilha. Emboscada. Aliás, galera. Estou vendo ali uns cavalos selvagens. Vamos dar uma olhadinha ali. Vamos chegar um pouquinho mais perto para eu ver que cavalo é esse. Tá aí. Kentucky Saddlers, galera. Estou vendo aqui um grupo deles. São três. A gente pode até tentar domar um, hein. Vamos nessa. Eu posso vender no caminho. Nesse caminho que eu estou indo, galera. Vai passar por um estábulo. De repente, a gente vende um. Então, vamos tentar pegar aí o preto. Já era para você. Vamos lá, galera. Vamos segurando aqui. Acalma ele. Acalma. Calma aí, amigão. Montou. Oh, meu Deus. Vamos lá. Segura. Oh. Oh. E foi. Esse foi bem rápido, hein, galera. Bem rápido. Vamos acostumar ele aqui, galera. Já estou vendo aqui, galera, que tem umas plantinhas muito boas para a gente pegar. Essas aqui são cenouras. Cavalo adora comer. Então, vamos pegar. E ali é orégano, galera. É bom para a gente fazer uma carne com tempero especial aí. Que melhora os nossos status. Então, vamos coletar aqui as cenouras e o orégano. Tomilho. Na verdade, é tomilho. É esse mesmo, galera. O tomilho também é excelente. Então, vamos pegar. Oh, caramba. Peguei. Estava apertando o botão errado. Então, está aí, galera. Coletando aí também um pouquinho aí. Isso é legal para vocês verem. Que também tem isso no jogo, né. Tem a parte aí da botânica. Das plantas que existem aqui no jogo. Que a gente pode colher e fazer coisas. Então, a gente aproveitou, galera. Pegamos aqui. Domamos um cavalo. Semidomesticado. E também coletamos em material aí. Que a gente vai usar aí. Tanto para alimentar os cavalos. Como para fazer comida para mim mesmo. Já obedece, hein. Vamos ver se ele já está obedecendo. Parece que não, hein. É, galera. Ele não obedece ainda. Ele é semidomesticado. Ainda não é um cavalo domesticado. Então, a gente vai ter que ir montado nele. A Rachel, sim. Meu cavalo, né. A Rachel obedece e muito, galera. Vamos seguindo viagem aqui, galera. Aqui tem tipo um ranchozinho, galera. É uma casa. Está saindo fumaça, né. Na chaminé. Tem gente, galera. Opa. Está falando comigo, hein. O que ele está falando comigo, galera? Olha, é um casal. Ih, caramba. Que casal esquisito, galera. Ele só está passando. Só está ali passado. Está me chamando para entrar, galera. Para descansar. Falou que tem comida no forno. Está me oferecendo comida. Uma garrafa. Ela falou que está decidido. Que ela vai se aprumar. Ela vai se aprumar, galera. E falou que vai abrir a garrafa, galera. Eu estou cansado mesmo, né, galera. Já está viajando há muito tempo. Ele está falando que a gente pode descansar. Vai oferecer comida. É a hospitalidade do sul. Então, vamos lá, galera. Vamos ver o que vai rolar aqui. Olha aí, já está aí sentado na mesa. Deixa eu só pegar os cavalos, galera. Para eles não entrarem na casa, né. Vou subir aqui ao montar na Rachel. E desmontar da Rachel. E agora eu fiquei travado aqui. Deixa eu entrar aí de novo. Tá bom, vai. Você ganhou. Ela foi se arrumar, galera. Está mandando eu ir lá verificar se ela vai demorar. Olha isso. Que estranho, galera. Quem é o cara? Então, vamos lá, galera. Ele mandou a gente apressar ela. Ela não se importa. Que estranho, galera. Que comportamento esquisito. Opa. Casa estranha aqui em cima. Tem uma parte da casa aqui estranha. Está bem abandonado, bem largado. Mas a lareira está acesa. Tem uma bebida, tem um baú. Ela deve estar aqui no quarto, galera. Vamos entrar, hein. Olha ela ali. Olha essa... Olha quem ela está. Você está comendo, não é? Vamos se aproximar um pouco dela. Vamos cumprimentar. Olha não é crime. Olha não é crime. Então tá aí, galera. Então vamos descer, galera. Falou que ela já está descendo. Vamos ver o que vai rolar, hein. Eu sei que muitos de vocês já sabem. Eu também já sei, galera. Mas... Eu sempre ajo como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo. Porque sempre tem gente que nunca viu. Isso é um dos easter eggs do jogo. Vamos sentar aqui, galera. Olha bem ela. Olha, mudou a roupa. Olha aí, três pratos. Bonito, hein, galera. Gostei. Esse deve comer tudo. Os três pratos são pra ele, né. Olha como é que eles são parecidos, galera. Repara aí o nariz e a boca e o olho. É idêntico. Era uma fazenda de porcos. Quando a gente era criança. Olha aí, galera. É aí que vem a história estranha. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Eles são um casal e eles são irmãos. Eu já fiz isso, galera, com o Arthur Morgan. Mas eu nunca fiz com o John Marston. Olha aí. Já caiu mal um gole, hein, galera. Ela sentou no colo dele. Vamos beber ou vamos sair, galera. Tem duas escolhas aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Galera, vamos beber. Se dane. Vamos ver o que ele vai fazer, galera. Ah, o que é o diabo? O que é o diabo? O que é o diabo? Então, lá foi ele. Precisou de três pra derrubar o John Marston. Olha aí, galera. Bicho é duro, hein. Vamos roubar, gente, galera. Vamos roubar toda a nossa grana. E vamos ver o que vai acontecer, hein. Olha o nosso dinheiro. Olha o nosso dinheiro. Fui embora todo. E era muita grana. Tá na miséria. Que isso? Um corpo em cima da gente. A gente tá numa cova, galera. Uma cova. Sujo de lama. Olha as vacas aí. Pelo menos as vacas a gente não perdeu, hein. Cara, quem é isso? A gente perdeu 18 mil. 18 mil. Vocês sabem a dificuldade que é pra ganhar isso, galera. E olha aqui o lugar que a gente veio parar. Vou botar aqui na primeira pessoa pra vocês verem. Galera, tem um cadáver. E tem muitos outros cadáveres de várias épocas. Ossinho. Cadáver que já apodreceu e só virou... Só restou os ossinhos. Gente que tá apodrecendo. Aqui é mais um. Gente. Olha isso aqui. Aqui tem mais dois, ó. Tem mais ossinhos. Esse casal aí já deve ter matado mais de 100 pessoas, galera. Mais de 100 pessoas que eles mataram. Eles convidam pra entrar, oferecem comida, envenenam, matam, roubam. E depois vão fazer isso com outras pessoas, galera. Eles são ladrões serial killers. E o mais nojento é que eles são irmãos. Eles são um casal. Eles são uma aberração. Vamos descobrir onde é que a gente tá, galera. Deixa eu ver se restou pelo menos o meu lampião. Tá aqui. Vamos lá. Vamos tentar achar a casa deles. Eles se deram mal, galera. Porque John Marston não morreu. Era pra estar morto. Eles tinham certeza que ele tinha morrido. O nosso cavalo. A Rachel. A Rachel tá pra cá. Olha aí a fumacinha. É a da chaminé da casa. Achei a casa. Eles estão lá, galera. Olha a Rachel parada ali. As vacas estão aqui. Rachel. Vou mandar as vacas ficarem, galera. Deixa eu ver. Olha aqui, galera. Na verdade, eu vou no laço. Eles acham que eu morri. Mas agora eu sou o pior pesadelo deles. Olha ela ali. Tá trabalhando ali, cortando alguma coisa, cara. Amarrei ela, galera. Olha aqui ele. Meu Deus. Toma. Toma, toma, toma. Bate nele. Vamos brigar aqui na escada. Não levanta. Bolo fofo. Pronto, galera. Desmaiou. Vamos saquear ele. Eu quero meu dinheiro de volta. Que isso? Pisa nele. Pisa nele. Vamos roubar aí tudo que eles têm agora. Tem um prato aqui. É uma foto, galera. Vamos examinar essa foto? Olha aí, galera. Os dois aí, olha. Ela é mais nova que ele. E esse é o pai e a mãe. Que foto esquisita, hein? Vamos virar pra ver se tem alguma coisa atrás escrito? Tem. Vamos... Quero ler. Cadê? Aberdeen Family. Natal de 1878, galera. Então tá aí. Vamos vasculhar aqui, é cômodo. Uma gaveta. Tem uma vaca dentro da casa deles, hein? Alguém já viu essa missão com uma vaca? Se alguém já viu... Eu duvido muito, hein? Duvido muito que alguém já tenha visto essa cena aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Uma vaca dentro da casa. No quarto dos caras, hein? Ó, vamos pegar o biotônico. Vamos ver o que tem aqui no baú, galera. Aqui é um baú, hein? É, mas esse baú não abre. Meu Deus, a vaca tá aqui também. A outra vaca também tá, galera. Olha aqui, ó. Um baú. Vamos vasculhar o baú. Não tem nada. Vamos vasculhar a gaveta. A outra. Ô, vaca, me deixa. Vamos pegar. Tô pegando tudo, galera. Tá, vambora. Ô, caramba. Ô, saco, vocês duas, hein? Vocês são umas malas, hein? Vamos ver o que mais tem aqui, galera. Tem um armário. Vamos abrir esse armário aqui. Ô, hein? Diacho. O que que é isso? Guardaram dentro do armário um crânio, galera. Pode ser que seja do pai deles. Aqui tem um escritório também, galera. Vamos... Vaca já tá aqui embaixo. Vamos aqui, ó. Tem coisa aqui. Nada. Vamos vasculhar aqui, ó. Nada. Ela tá presa, galera. Opa! Inspecionar retrato, galera. É o quadro da mãe. Opa! 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 Ah, galera! Nosso dinheiro de volta é 18 mil. Você tá louco! Gente, ainda saiu no lucrozinho. Olha, colar de prata. Bracelete de prata. Vamos ver se tem como saquear ela, galera. Não, eu não vou deixar ela aqui, não. É... Ela vai comigo, galera. Uma mulher muito ruim. Não posso deixar ela solta, não, galera. Vamos levar. Lá vem as vacas. Vamos retirar o cerno, galera. Não, 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 não. Deixa isso. Vamos retirar o cariaçu. A gente vai levar ela. Vamos lá, menino. Vou botar ela, galera. Naquele buraco que ela me largou. Aquele buraco onde ela bota todas as vítimas dela. Todas as pessoas que ela e o irmão dela matavam. Eita, Rachel tá ruim, galera. Rachel tá... Tá com sede. Vamos ver se eu acho aquele buraco lá. É a vingança do John Master. Vambora. Vamos ver se eu acho aquele buraco de novo, hein. Era aqui pra cima. Vai ser mais rápido, galera. Eu vou levar ela no colo. Ela falou que eu tô sequestrando ela. Vamos ver se eu acho aquele buraco, galera. Vingança. Opa. Era por aqui, hein. Tá aqui. Encontrei. Tá aí as pessoas mortas. Olha ela, ó. Ela tá gritando. Não quer. Não quer ficar aqui, né. Agora você vai apodrecer aí, olhando pras pessoas que você matou. Olha ela pedindo desculpa. Aqui não. Chamando a mamãe dela. Olha aí, galera. É o pior destino que você pode dar pra ela. É largá-la aí, ó. Porque ela é responsável por todos esses mortos aqui. Todos eles. E eu não vou matar, não. Ó, pedindo desculpa. Olha, galera. Tá sumindo que ela matou a mãe, olha. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Bem, vou deixar ela aí, galera. É o preço que ela vai pagar pelo que ela fez. Espero que ela sinta esse cheiro de podridão que tem naquele buraco. Que vai ser só isso. Vai ser as últimas coisas que ela vai presenciar na vida. A Rachel tá aqui, galera. Só que agora a Rachel está com sede. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Nós vamos sair agora daqui. Vamos tentar aí hidratar a Rachel. Porque ela tá morrendo de sede. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Valeu.